O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, recebeu nesta terça-feira a visita do presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Mário César esteve no parlamento para cumprimentar o deputado que assumiu o comando da casa no início do ano. Na ocasião, Aguiar fez um convite para a palestra As Perspectivas do Poder Legislativo para 2022, que será ministrada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O evento, que é uma iniciativa do Conselho das Federações de Santa Catarina, acontece no dia 24 de março, às 6 horas da tarde, na sede da Fiesc, em Florianópolis. O deputado sempre foi um parceiro da indústria catarinense, defendendo os interesses de Santa Catarina e, logicamente, os interesses da indústria. E viemos aqui fazer um convite ao deputado para participar de uma reunião que é promovida pelo Conselho das Entidades Empresariais, será na Fiesc, no próximo dia 24, com a presença do presidente do Congresso Nacional aqui em Santa Catarina. Nós precisamos nos aproximar cada vez mais do Congresso Nacional, a indústria, o comércio, estarem juntos, para que as reformas que precisam acontecer, que têm que acontecer, elas possam acontecer. Nós não podemos mais viver sem uma reforma administrativa, sem uma reforma política. O país está precisando disso. E isso que falou o presidente da Fiesc também, dos investimentos do governo federal com o Estado de Santa Catarina.